Você que tem interesse nessa área de infoprodutos, você quer criar o seu infoproduto, você quer ser afiliado, você quer trabalhar com marketing digital vendendo infoprodutos, eu quero te mostrar algumas coisas que nem todo mundo te mostra quando vai te vender algum infoproduto ou quando vai te chamar para vender o infoproduto dessa pessoa. Eu sou o Guilherme Encinas, trabalho com marketing digital há mais de 10 anos e nesse vídeo eu vou falar um pouco com você sobre as taxas das plataformas de infoprodutos. Nem todo mundo te conta isso, porque pode acabar te desanimando e pode acabar te mostrando um outro lado que nem sempre são flores como todo mundo fala no marketing digital. Você que se interessa muito nessa área de infoprodutos, você deve ver muitas pessoas vendendo produtos a R$10, a R$27, a R$47 e outros valores bem abaixo do que você já costumou ver produtos de R$997, R$2.000. E você deve olhar muitas pessoas tendo um volume de vendas muito grande e mostrando que tem um saldo gigantesco lá no Hotmart, na Eduus ou qualquer outra plataforma e você acha que é simplesmente você vender o produto e você receber aquele dinheiro. E nem sempre é assim. Então por isso que eu quis fazer esse vídeo, para realmente você ver quais são as taxas, o que você tem que fazer e aí sim você começa da forma certa dentro do marketing digital. Bom, eu montei uma tabelinha aqui para você com as três principais plataformas para te mostrar as diferenças de cada uma delas, para te mostrar também quais são as vantagens e desvantagens de cada uma delas. E aí você escolhe a plataforma que você quer trabalhar e o formato que você acha mais confortável. E assim, só para te deixar bem claro, as três plataformas que eu vou te mostrar aqui, Hotmart, Eduus e KawiFi, elas são muito boas. Todas elas têm muitas vantagens. Todas elas são muito interessantes. Tem a questão do suporte que é muito boa. Tem a questão da estrutura da plataforma que é muito boa. Todas elas são bem seguras. Você recebe o valor sim dos produtos que você vende lá dentro. Então, todas essas aqui são muito boas. Elas têm muita qualidade. A questão das porcentagens são diferentes. E aí você escolhe qual que é ideal para você. Qual que você acha mais justo. Qual que você acha que funciona melhor para a sua empresa. E aqui eu não estou querendo fazer nenhuma guerra entre as plataformas. Eu vou te mostrar o real. É realmente mostrar as taxas de cada uma delas. E você vê qual se encaixa melhor para você. Eu, por exemplo, trabalho com infoprodutos. E já usei todas essas plataformas. Eu tenho produtos em duas ou três plataformas diferentes. Eu trabalho como afiliado em outras plataformas também. Inclusive Amazon, Shopee e outras coisas. Então, existem diversas possibilidades de você fazer isso. E o que vale realmente é você testar. Você sentir o que você se sente melhor em cada plataforma. Vamos começar aqui pela Hotmart. Que é a principal. Todo mundo conhece. A que está há mais tempo no mercado. E a Hotmart tem o seguinte. A taxa de um infoproduto. Então, vamos supor aí que você vai vender um produto a R$ 20. Você vai cadastrar o seu produto gratuitamente no Hotmart. E você tem a taxa por venda de 9,99% mais R$ 1. Um produto de R$ 100, a taxa seria R$ 10,90 para o Hotmart. E o restante é seu, no caso. Aí você tem também a área de membros. Que é o Hotmart Club. Quando você tem vários vídeos lá e você quer fornecer para os seus alunos de uma forma gratuita. Que é no caso da área de membros do Hotmart. Você não paga nada para você cadastrar todos os vídeos lá. Mas eles cobram R$ 2,49 por aluno que entrar dentro da plataforma. Se você usar o streaming deles. Se você cadastrar as suas aulas no Vimeo, no YouTube, por exemplo. Você não precisa pagar essa taxa de R$ 2,49. Mas aí é caso de segurança e outras coisas que tem de vantagens na questão de usar o próprio player do Hotmart Club. E aí vamos supor que você tem lá, vende 100 produtos de R$ 27. Aí você tem o seu valor. E quando você vai fazer o saque dos seus produtos. Você tem mais uma taxa de R$ 1,99 para fazer esse saque. Certo? E você tem também um mínimo lá. Eu não lembro exatamente qual é o mínimo de valor que você pode tirar por mês. Eu sei que tem um valor para CNPJ e um valor para pessoa física. Se eu não me engano, o valor para pessoa física é R$ 1.500 ou R$ 1.900. E o valor para CNPJ não tem limite. E aí você pode sacar depois de 30 dias. Então pensa muito bem na sua estratégia. Você vai vender um produto e você vai receber o valor só daqui 30 dias após a venda. Então se eu cadastrei meu produto hoje, vendo daqui 15 dias, daqui 15 dias mais 30 dias que eu vou receber aquele valor que eu vendi. Então só para você se organizar aí nessa questão. Não é simplesmente você cadastrar o produto, vender, tirar o dinheiro e usar o dinheiro. Então só para você ter uma ideia de como funciona esse trabalho com infoprodutos. Agora nós temos também a plataforma Eduz, que também é bem conhecida aí no mercado. Se você precisar, vou colocar o link das três aí na descrição e você entra e você olha, faz o cadastro e vê como funciona cada uma delas. Certo? Vamos lá. A Eduz, quando você vende lá o seu produto de R$ 27, de R$ 100, de R$ 200, de R$ 1.000, A porcentagem para o seu produto é R$ 4,9 mais R$ 1, certo? Você se é afiliado a algum produto, se você vende um produto de outra pessoa lá dentro da Eduz, a sua taxa é um pouco maior. É de R$ 8,9 mais R$ 1.000. Se você tem lá um produto de R$ 200 dentro da Eduz, a taxa da Eduz vai ser R$ 10,80 e o restante é seu. No caso de afiliado é um pouco menos, tá? Então, se você vendeu R$ 200 de um produto como afiliado, você vai receber um pouco menos e a taxa da Eduz aqui é um pouco maior, certo? A área de membros é a Nutror e eles cobram 20% de cada aluno que entra dentro da área de membros, utilizando todos os players e outras coisas que eles têm dentro da área de membros Nutror. Então, a área de membros deles cobram o valor por aluno também. A tarifa de saque da Eduz é de R$ 9,00. Então, suponha que você vendeu aqui R$ 200,00 no mês e aí você vai sacar daqui 30 dias e você tem uma taxa de R$ 9,00, além das taxas aqui que eles cobram no final. Para você já ter uma base, coloca aí o preço do seu produto, coloca essas taxas aí de porcentagem, mais R$ 1,00 e tudo mais, coloca tudo no papel para você ver exatamente o que você vai ganhar no final quando você for vender. Porque aí você tem uma base de quanto você vai cobrar pelo seu produto, quanto é válido, quanto é justo, pelo tempo que você trabalhou por ele, pelo tempo que você estudou, por tudo que você investiu para chegar até aquele produto. Então, vale muito a pena você pensar nisso antes de vender o seu produto a qualquer preço. E nós temos também a KawiFi, que é uma plataforma um pouco mais recente em comparação às outras duas. E as taxas delas é o seguinte, é R$ 8,99% mais R$ 2,49 por venda. Então, você tem lá um produto de R$ 100,00, ele vai cobrar esse valor aqui do produto que você vendeu. A tarifa de saque, quando você finaliza lá e quer receber o seu valor, é de R$ 3,67. Então, sempre que você for sacar no mês, você tem ali a tarifa de R$ 3,67. A área de membros da KawiFi, ela é 100% gratuita, mesmo utilizando o player deles. Então, isso é bem interessante. Você tem o seu curso, você cadastra todos os vídeos lá para as pessoas verem. Você não precisa pagar pelo V-mail, você não precisa colocar lá no YouTube privado, para que as pessoas acessem o seu curso e é 100% gratuito. O saque da KawiFi, você pode sacar em até 15 dias. E o Pix, se a pessoa pagou por Pix o seu curso, você recebe no mesmo dia o valor do Pix. Claro que com todas essas taxas aqui que você tem dentro da plataforma. Só te lembrando que, além dessas taxas das plataformas, você também tem que colocar os seus impostos. Os impostos eu não coloquei aqui, porque isso varia muito das empresas, do tipo de empresa que você tem, da região que você está, do número de funcionários que você tem. Então, isso vai variar muito. Fora também, que para você vender no marketing digital, você precisa também trabalhar com anúncios, contratar plataformas, contratar ferramentas. Então, tudo isso você tem que colocar no papel também. Porque é muito difícil você achar que você vai vender 10 produtos de R$1.000, vai ficar lá com R$10.000 no seu bolso e está feliz da vida e está lucrando muito. Então, assim, não é bem assim, tá? É para você ficar ciente de tudo isso que acontece dentro desse tipo de trabalho com infoprodutos e você não entrar como um iludido, mas entrar como uma pessoa preparada. Eu espero que todas essas informações que eu te passei podem ser muito válidas para você se preparar melhor. Eu espero que você se inscreva no meu canal, porque eu acho que vale muito a pena, depois dessa dica que eu te dei, que é muito importante para a sua empresa e para a sua vida. Eu vou deixar aqui também o link na descrição de todas as playlists que eu tenho para você aprender a criar conteúdo, para você aprender a fazer site, para você aprender várias ferramentas gratuitas que você pode aproveitar e isso vai te ajudar muito aí no seu trabalho como infoprodutor. Eu vou ficando por aqui, um grande abraço e até a próxima!